Hoje é mais uma noite Sinto que esta saudade vai me destruir Estou morrendo a cada dia, é só você não ver Diga, aonde é que você mora? Eu vou sair daqui agora Pra te trazer nos braços meus Diga, que não morreu a esperança Pois quem espera sempre alcança Preciso dos carinhos teus Já não dá mais ficar sozinho desse jeito O amor é grande no meu peito Confesso já sofri demais Já não dá mais ficar sozinho desse jeito O amor explode no meu peito Confesso já sofri demais Confesso já sofri demais Confesso já sofri demais Confesso já sofri demais Ficar sozinho desse jeito O amor é grande no meu peito Confesso, já sofri demais Já não dá mais Ficar sozinho desse jeito O amor explode no meu peito Confesso, já sofri demais Confesso, já sofri demais Confesso, já sofri demais Confesso, já sofri demais Confesso, já sofri demais